e fala gurizada pescaria hoje com meu amigo fábio do parente da pesca aí esse pesca não faz bolacha eu faço bolacha e pesco de vez em quando um peixinho frito aí que também tem mais um peixinho frito aqui o fábio está experimentando aí o macro 110 aí a pescaria aí eu faz uns 20 dias que não posto vídeo no canal peguei uma gripe braba e tomei o roco ainda não tô bem sarrado mas a vontade de pescar é maior do que o medo de ficar doente né e tamo aí chamei o amigo fábio aí o fábio é daqueles que não deixa os carros na mão né não que tu queria não que tu queria vir né mas tu veio só para não fazer desfeito ele não gosta muito de pescar beleza gurizada então como vocês viram já tem um peixinho frito aí então acompanha o vídeo aí aqui que espero que vocês gostam isso aí uns peixe bonita aí valeu acompanha aí chegamos aí na serva do meu amigo jefferson fábio tá ali vai descer do outro lado vou tratar os bichando aqui e aí só esperar de botucar fábio aí montando os apetrechos aí é isso aí alto e é isso aí fábio quantos anos de canal cara provavelmente eu acho que mais ou menos uns seis sete anos cara e aí monta luta bastante cara não é fácil na verdade não é fácil cara eu falo o gasto que você tá tendo aqui aqui hoje ó gasolina motor é isca é tempo e o pessoal acha que a gente vem no rio só joga o material e pega o peixe não é bem assim a realidade da nossa região aqui bom tá começando agora tu sei sim sim é uma região que é fraca de peixe a gente se vira com o que tem né mas não é fácil para quem tá começando para quem quer começar tem que lutar bastante a luta a recompensa vem mas a luta é é grande também né bora para a pesca então hoje eu vou comer peixe então na beira d'água a gente que a gente fica contento poder participar aí das tuas aventuras e aprender um pouco contigo valeu eu tô testando a carretilha brisa aí gurizada é uma varinha de 1,80 mas o detalhe é o seguinte depois que você peça com a venator ac nada mais te surpreende a carretilha é boa mas não é uma coisa como é que poda né e aí 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 roubei o posto de pegador de helicopterado que vai shimmer gerade familiar com foguete e aí e aí e isso tá vai para o frente o mas fritar o peixinho boca é pesado ou eu rosquei uma bolsa eu peguei um peixe grande E aí E aí eu vou para lá para lá porque chuta que que é o tamanho da Joana cara o rei da Joana o rei da Joana vou tirar uma foto e mandar para o Jeff batizar a camisa só com Joana cara ah não né cara tem que ser o mandi vamos lá agora o frito tá garantido né e agora vem e é Joana só para o fiasco tá fazendo E aí E aí E aí E aí e pulou caralho tu viu tamanho e não é Joana nada E aí e aí E aí sai do pauleiro sai da pauleira o tamanho lembra da trairona a coisa mais linda bicho e eu sabia que eu não podia voltar para casa só com Joana ó a outra vara correndo aqui também agora perdi é pesada infelizmente eu queria soltar a bichinha mas não vai adiantar o anzol tá lá dentro do bucho e ela e ela trouxe uma e o anzol cravou lá dentro e daí no nos pulo ali e vem um pedaço da buchada dela junto com o anzol porque eu eu forcei por cada pauleira e aí sim eu vou lavar a bichona e eu vou pôr aqui porque vai demorar para nós e ela ela tem um negócio tipo a tripa lá dentro e roscou o anzol lá dentro e veio até uma altura daí e sangrou e vamos ver que eu amar isso aqui e no pé da cadeira e eu tô morrendo ali mesmo aqui ó e aí e eu vou fazer para você então peixinho frito aí já tá no jeito ali show de bola e a faca do do Vilmes né é bom para mim o Vilmes aí tá escrito aqui né e depois eu coloco o link da loja Fábio é o contato dele o contato bota vou botar o contato de uma descrição aí E aí E aí e vai a varinha quatro líder dez a quatro libras aí outra joanona oi e vai situação é o pai o cara me convida como pescar para ele rei já e só pega joana né cara Ah é a a é é é é é é é é um cavalo da joanona e como nós já garantimos o nosso frito né essa vamos largar a pena trairona machucou vou levar para casa pena não porque eu vou comer né cara pena se tivesse morrido ali aqui à toa né mas e acabou a bateria do meu celular o gael vou tirar uma foto vai ser assim mesmo é a beleza bora lá largar a cunhuda e eu quero oferecer a toda a gurizada da meg pantaneiro parceria aí e agradecer pela parceria aí beleza queria oferecer um dourado vocês mas o que nós temos é joana então vai uma boa joana foi para a vida E aí e bora lá gurizada Será que é bom e aí o peixinho limãozinho mandar um abraço meu amigo Jefferson eu peço que ele tudo não pega nada autorizou a gente vem pescar lá na servinha dele aí E aí e ele tinha parado tratar começou a tratar de novo já já deu resultado aí já são os peixinhos bonitos aí e aí e aí e aí eu perdi eu perdi mais um peixe aí gurizada detalhe é o seguinte eu tô com a varinha de 4 a 10 Libra não dá para forçar na fisgada porque senão acaba acaba quebrando a varinha e então aí segundo terceiro que acabei perdendo aqui não correto para esse tipo de pescaria seria uma varinha no mínimo 2 20 Libra e uma linha aí 40 Libra e você pode se ligar com força aí difícil perde peixe difícil perder o peixe é mais bora lá interessante é a brincadeira e agora me lasquei você olha o dinheiro aí o continuum aí e se for lá no outro lá Ah Ah World Ah ah bora ah Não tem que lá Saiu do gás, pesado. Aí veio. Aí, ó. Aí sim. Só tu tá pegando peixe, cara? Você tá doido, né? Tá doido. Só um monte de zeta que enfim saiu uma traíra, pessoal. Bonita, traírona. Que beleza, viu? Show de bola. E foi pra vida, traírona. Olha que bonita, cara. Foi pra vida, tá aí, ó. Beleza? Vou pegar mais. Bora lá, então. Guardar as traias. Bom, meus amigos. Vamos finalizar a pescaria de forma positiva. Hoje comemos um peixinho frito com o amigo Fábio aí. Isso aí, irmão. E testamos o motorzinho também. Fazia dias que eu não pescava. Pensa numa tarde que passou voando, cara. Mas é bom demais. É o tempo que a gente tem, tem que aproveitar. Beleza, gurizada? Muito obrigado a todos que assistiram até agora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Ó, gurizada, capivara aqui na luz da estradilha. Vou pegar a caminhoneta aqui, ó. Vou tentar. Aí, ó. Opa! Boa noite, senhora capivara. Dá pra pegar com a mão, quase. Dá pra pegar com a mão, se quisesse, ó. Aí, aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.